Música 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 de sol. Pois é, padre! Irmão! Fazemos com os corretos com a mão de braços e até os correntes. A gente vai te passar com as corretas essa noite! Fazemos com a minha irmã, sua irmã! Vamos dar início então por uma nova dança especial chamada Dance. Quer experimentar? Vamos te ver! É uma bolas de melhora! Muito bem, pessoal. Lembrando de um zé que se quiser de acumir! Você pode me ajudar? Isso vai ser divertido! Dividido! Vamos jogar, vamos jogar! Fiquem todos os chifres! Espere a Deus lá! E vamos lá! Se mexe debaixo do meu bem Que te veja feliz Me solta o meu bem Esse gesto me aquece Não me pode parar Não queres reforço E não vá por lá Então, deixa a briga Se mexe debaixo do meu bem Se mexe debaixo do meu bem Se mexe debaixo do meu bem Se mexe te So what? Se mexe te Capaz Se mexe aborça do meu bem Se mexe